2 Amém irmãos, quem está feliz com o Senhor nessa noite Dê o glória a Deus Que o Senhor se faz presente nesse lugar Vamos ler irmão, pra ganhar tempo, amém? Desde o fim da terra clamarei a ti E quando o meu coração estiver desmalhado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Amém irmãos? Aplauda o Senhor que ele merece Podem sentar em nome de Jesus Talvez os irmãos fiquem até admirados Ah, mas o irmão está lendo pelo celular, pelo aplicativo da Bíblia Baixado pelo celular, porque a palavra de Deus Ela pode ser escrita em um papelão Ela pode ser escrita na terra Ela continua sendo a palavra de Deus Amém? Vamos louvar o Senhor Eu andei sem destino e perdi a ação Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Eu quero ouvir ele assim, ó Eu quero ouvir ele assim, ó Eu quero ouvir ele assim, ó Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou pia de sol, mas já fui temporal Fui mar com a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em grã, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Eu quero ouvir ele assim, ó 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 Eu sou feliz, eu sei que Jesus Ele também te chama pra fazer feliz Pra fazer feliz Amém, igreja? Educando Quero um avô É uma honra Ter Jesus Tem nosso meio Fui convidado eu primeiro a chegar Sua presença está marcada até eu vejo a sua glória iluminando e sangue Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá com a salva, igreja, amém? 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 Mas como tu és maravilhoso Sua presença, alegria, sim, amém? Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Mas como tu és maravilhoso Sua presença, alegria, sim, amém? O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar Foi toda a igreja e não foi a paz de meio-mejo E que trouxeste tudo pra esse lugar Que bom foi Jesus anunciar Melhor ainda foi a chá, seu equilíbrio Está plantado em nosso meio Não só a casa, seu equilíbrio Não só a casa, mas aqui é pelo céu Quando você quiser Mudar a sua vida Quando você achar Não só a casa, seu equilíbrio Entregue-se a ele Entregue-se a ele Entregue-se a ele Ele é o seu perdão Jesus é a salvação Entregue-se a ele Ele está De braços abertos Pra me receber Não fique envergonhado, meu amigo Jesus te ama Ele quer salvar você Entregue-se a ele Entregue-se a ele Entregue-se a ele Ele é o seu perdão Deus tudo a salvação Entregue-se a ele Jesus Cristo é O rei da glória O rei da glória Ele quer te dar vitória Ele quer te dar vitória Levante a sua senão E pegue a chave agora Entregue-se a ele Entregue-se a ele Entregue-se a ele Ele é o seu perdão Deus é a sua perdão Ele é o seu perdão Entregue-se a ele Entregue-se a ele Jesus ele venceu Morte Jesus ele chegou Ele chegou primeiro Ele morreu pra luz da vida Ele é Deus verdadeiro Encontrei que a ressuscitou Trazendo muita alegria Já foi lá no seu pé Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Então você está preparado Para onde encontrar com o nosso mestre querido Jesus, ele venceu a morte Jesus, ele chegou primeiro Ele morreu para a luz da vida Ele é doze tapeiro Encontrei que a ressuscitou Trazendo muita alegria Já foi lá no seu preparado Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos E temos que estar preparado Para onde encontrar o nosso mestre querido E temos que estar preparado Para onde encontrar o nosso mestre querido Eleva os meus olhos Curando todas as feridas Pois estão escondidas Pois estão escondidas no seu coração Jesus é a vida Jesus é socorro Jesus está andando Pois nos está curando Jesus está curando No meio do corpo E nos meus olhos Eu posso sentir De onde virá teu socorro Amém, igreja? E as famas para o Senhor, amém? Glória a Deus!